E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês aqui um anti-tragos, é isso mesmo, o verdadeiro, o legítimo anti-tragos Ficou muito lindo, mais uma vez muito obrigado e já vai assistindo o vídeo aí E aí E aí E aí E aí Galera, chegamos a mais um final de vídeo Então se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal, ativa a notificação de vídeo Segue meu Instagram, meu Instagram tá bombando Estamos chegando a quase 8 mil seguidores É, vocês sabem o que vai acontecer se chegar a 8 mil seguidores, né? Vai ter vídeo de mamilo feminino aqui Então corre lá, compartilha com a galera E aqui fica meu famoso abraço, falou e fui!